Oi gente, tudo bem? Hoje eu venho falar das mulheres guerreiras, heroínas. Bom, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia tem levado a perca de vidas valiosas, como Natasha Pirakov, ucraniana, a primeira piloto a pilotar um jato de guerra no exército da Ucrânia. Então, essa jovem, de mais ou menos 1,70m, cabelos castanhos, olhos azuis, 65kg, ainda muito jovem, ela se ingressou como piloto no exército militar da Ucrânia. E ela foi a primeira mulher a pilotar esse tipo de aeronave, além de pilotar helicóptero de guerra também. E, segundo informações, ela era uma das mais habilidosas, mais fortes e habilidosas piloto. Segundo informações, ela lutou até a sua última respiração.